Fala pessoal, bom dia. Caso a programação de hoje do Senado seja mantida, vai a votação do plenário, o texto final apresentado pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, relatou do projeto que pode levar à criação da chamada Lei das Fake News, em relação ao qual há ainda um conjunto expressivo de dúvidas sobre o risco de o pretexto justo de estabelecer algum nível de controle sobre as redes sociais servir à criação de regras capazes de ferir o sagrado direito de emitir opiniões livres no país. O tema é controverso. A falta de consenso impediu a votação do texto na semana passada e ainda não há certeza de que vá a plenário nesta terça. Certa mesmo apenas a pressão crescente sobre os senadores submetidos à inédita situação de enfrentarem uma articulação contra o projeto que une gente de direita e de esquerda. Mesmo acertos feitos pelo relator ao longo das discussões com segmentos interessados que o procuraram nos últimos dias, não foram suficientes para virar o jogo em favor da proposta. Os senadores devem atentar-se para o risco de ameaça a direitos fundamentais. Na verdade, a grande preocupação com todo o processo diz respeito à pressa com que se decidiu enfrentar o problema, que é real, das notícias falsas que circulam pelas redes, algumas delas de cunho criminoso e vinculadas a práticas que precisam mesmo de ser combatidas e de leis modernas que tornem isso possível. A questão, repita-se, é o assodamento na discussão que arrisca não criar instrumentos eficazes para conter o problema, ao mesmo tempo em que estabelecendo elementos dificultadores ao livre exercício de opinar e de expressar um pensamento. Seria um retrocesso inaceitável, seja qual for a opinião ou pensamento, desde que, claro, manifestado com respeito às regras democráticas. O fato é que se trata de um tema de grande importância que pode ter efeitos bons e ruins sobre o cotidiano de todos os cidadãos e que exige uma grande atenção dos parlamentares que sobre ele podem se debruçar hoje. Até por isso, merecia mais tempo para discussões e debates, eliminando-se dúvidas acerca da intenção de cada um e deixando evidente que o interesse é de tornar o ambiente indispensável das redes sociais limpo das impurezas que hoje, em muitas circunstâncias, o fazem tóxico ao debate político do Brasil e do mundo. Mas a parte que nos interessa é a que está em discussão, com uma certa pressa preocupante no Senado Federal. Sigamos com força e fé!